E aí E aí E aí E aí E aí o bicho brabo a e aí e vem para cá que salto lindo e aí mais um ferinha para a conta de hoje dá teu show Boa noite moçada E aí beleza estou finalizando uma pescaria por aqui hoje um videozinho curto tem um ditado que diz que pescaria você faz em 5 minutos ou em 15 minutos quer dizer que a pescaria você faz em pouco tempo né num dia bom e foi o que aconteceu hoje esse dia eu lancei um vídeo onde além da isca ser lançamento ela era inédito no meu canal que eu tinha ganhado um amigo o pessoal que é mais assistido do canal vai lembrar aí lancei essa aposila que eu tinha ganhado um amigo o Vinícius de Moura que ele era amigo em comum do produtor do dono da isca né acho que até falei durante a pescaria aí mas enfim não custa ressaltar também conheço o produtor porém faz um bom tempo que a gente não se via e eu nem sabia que a isca era dele e naquele dia eu lancei só o sapuzila e hoje eu vim estrear o shed que o próprio Will me disse que era bom para dourado e o pessoal que conhece aqui o Deluca tá ligado tem a madeireira ao lado ali eu dei uma volta no açude hoje tô finalizando aqui pois bem tive várias ações o shed aqui só perdeu um olho o restante tá inteiro aqui e dá uma acompanhada aí no estrago que a isca fez aí no estrago Aí ferinha, eu vi que se não estava acertando a pancada, são muito pequenos, é um cardume de pequeno que entrou na isca. Abriu um pouquinho a fricção aqui, cansar essa fera aí, olha aí que tal, primeiro arremesso, já tivemos sucesso hoje, ó tinha outro aqui do lado, vamos ver se eles vêm aqui pertinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aí galera, essa aqui é o shed daquele joguinho de iscas que eu ganhei do meu amigo Vinícius de Moura, lá do Rio Grande do Sul, e olha o que está pegando aí no shedzinho dourado, calma que eu vou te soltar, calma seu fera, calma que eu vou te soltar, acho que eu vou fazer bagunça aqui, pegou até um anzol ali, não sei como é que fez isso aqui, aí, nossa que bagunça que você fez aí hein, aí, deixa eu mostrar com a isca aqui galera, dá uma olhada aí, calma que eu vou te soltar seu brutinho, olha aí que lindo, vou fazer uma foto ligeirinha com ele aqui, deixa eu abrir a canetinha aqui para não ter problema, aí meus amigos, vamos colocar o bichão na água para recuperar um pouquinho, deixa eu ver como é que ficou minhas fotos aqui até enquanto isso, sempre falo para vocês aí, dourado é um peixe que estressa rápido, vamos deixar o maior tempo possível da fera na água, ué, aqui, vamos ver se ficou boa as fotos aí, aí top, deixa eu guardar meu celular aqui, até que o bichão recupera ali, pessoal, quando eu fiz o vídeo do Sapuzila, foi um dia que eu tava com pressa, cheguei cinco e meia da manhã lá no pesqueiro, no ponte, e nove horas tinha que estar em casa, eu tinha um evento que eu ia cantar, um almoço, então foi uma pescaria mais curta, hoje eu vim utilizar o Shed, eu conversei com o fabricante, por coincidência, o Vinicius nem sabia, eu já conhecia o produtor, não sabia que ele tinha produzido essa isca incrível aqui ó, aí conversando com ele disse, vai nos dourados que você vai ter sucesso, e tá aí ó, aí o primeiro arremesso, tá aqui o fera aí ó, vamos dar vida para ele, que já passou da hora, aí pessoal, já tirei a isca, vamos dar vida para essa barra de ouro aqui, show, aí pessoal, já me alugou um olhinho, o olho é só para, mas mera ilustração né, não faz diferença no trabalho da isca, eu arremessei lá, ela vem na superfície e eles vieram tentando pegar, como eles eram um cardume de dourado pequeno, demorou para ele conseguir, colocar a isca inteira na boca, não vai se tem mais ali é pessoal, normalmente o dourado, quando a gente captura um, ou tem ação de um, mesmo que a gente perca ele, dificilmente o cardume fica no mesmo local só se nós der sorte de ter um maior andando por aí os maiores eles andam mais solitários, mas os pequenos que andam em cardume olha o trabalho do Chad ali ó, olha o rabinho dela ó, bora bicho brabo esse pequeno abriu meu snap aqui, Skyport a gente tá sempre conferindo o material aí, aí fera, opa, esse parece ser um pouquinho melhor que ele antes aí bichinho bonito aí bichinho bonito olha aí o Chadzinho sendo eficientíssimo, não só eficiente nos dourados, isso que eu tô, tá entrando só os pequenos por enquanto é mais difícil de ferrar ainda vem pra cá que salto lindo vem pra cá vem vem pra cá vem vem pra cá seu bruto vem isca inteligente deixa eu diminuir um pouquinho essa vem pra cá já deu teu show vamos fazer assim que é mais rápido deixa eu mudar deixa eu mover a carretilha aqui vou baixar minha isca aqui é um pouquinho maior que o outro sim calma que eu vou te soltar seu desesperado calma deixa eu trazer a isca junto aqui né dá os créditos pra isca aqui gurizada da HKD Louris aí ó gurizada que bicho bonito hein vamos fazer mais uma foto rapidinho aqui ó aí gurizada, já fiz uma boa foto aqui pra mandar lá pro Will e pro Vini de Moura que foi o pessoal que me presenteou com a isca aí olha esse aqui já é mais bonito que o outro um pouquinho maior vamos dar vida pra ele aqui rapidinho aí vai pra vida olha que vem pegar um dourado no seco ali gente e se vocês perceberam ele escapou e veio atrás de novo tá aí mais um ferinha pra conta de hoje dá teu show uuuuuh uuuuh Vamos lá. Galera, se vocês perceberam, esse ferinha aqui escapou lá, ou era outro, carduminha, não sei. Depois ele pegou, deixa eu abrir a carretilha já aqui pra não dar caca. E vamos pegar aqui, ó, esse ferinha. Calma, calma que eu vou te soltar. Olha aí, ó, esse não dá bem um quilo, olha. E já tá ativo pra caramba. Calma que eu vou te soltar. Aí, galera, já tirei a isca ali, ó. Que ferinha esse aqui. Olha aí, ó, vamos soltar assim, ó. Olha aí. E aí E aí E aí Obrigado.